Do início da semana até a próxima sexta-feira, quando acontece apenas a renovação das matrículas, o movimento nas escolas estaduais deve ser tranquilo. O fluxo deve aumentar no período de 9 a 13 de janeiro, quando os alunos poderão fazer suas matrículas no ensino fundamental ou médio, profissionalizante e educação de jovens e adultos. Todas as regionais estão com o checklist de todas as escolas. Eles vão, se quiserem, ir até a regional para saber onde essas escolas estão, que estão mais próximos da sua escola, da sua casa. Podem se dirigir, que todas já estão preparadas para fazerem renovação e os novos alunos. Antes de preencher a ficha de matrícula, o aluno deve apresentar os documentos pessoais, duas fotos 3x4, comprovante de residência e de escolaridade. Jovens e adultos que desejam voltar a estudar, mas que não tenham o comprovante de escolaridade, podem se dirigir até uma escola estadual para fazer um teste que vai medir o nível de conhecimento. É uma forma que o governo encontrou para incentivar a volta à sala de aula. A intenção é aumentar cada vez mais o número de alunos na modalidade educação de jovens e adultos. No ano passado, se matricularam 100 mil novos alunos. O novo desafio que conseguimos é atingir a meta, que foi 100 novos alunos na EJA, o ano passado. E esse ano nós queremos fazer novamente esse desafio. É o desafio de fazer com que os jovens, adultos e idosos retornem aos estudos, que o número ainda é bem desafiador no nosso estado.